Portanto, o capitalismo dependente, quando fala de dominação, essa dominação não é uma dominação externa. Ela não é somente, nem principalmente, uma dominação externa. Ela é uma dominação externa que se conjuga com uma dominação interna e mais. A dominação externa, ela só se faz por intermédio da dominação interna. Quer dizer, a burguesia local, ela é parceira menor e subordinada da burguesia internacional, mas a burguesia local é aquela que assume o poder e faz funcionar todos os mecanismos para a grande burguesia internacional poder oferir os resultados da dominação que ela impõe em termos imperialistas. Nas palavras do Florestan, a dominação externa, ela se conjuga com uma dominação interna. E uma não se faz sem o fortalecimento da outra. Já afirmei, e agora a gente tem mais clareza para poder entender, de que, então, as relações características do capitalismo dependente não são relações entre nações. E é por isso que, em Florestan Fernandes, o conceito que ele cria de capitalismo dependente leva ao desmascaramento simultâneo da dominação imperialista exercida de fora para dentro e da dominação das burguesias locais chamadas nacionais. Quanto ao externo e ao interno, esse é um problema que eu acho que o Florestan não resolveu. Ele não se deteve o suficiente para resolver essa questão, porque, ao falar de externo e interno, você está tendo um marco, que é o marco do Estado Nacional. A política de modernização e de desenvolvimento, ela não prescinde do Estado Nacional, ela se faz por meio do Estado Nacional. Mas a questão, teoricamente, ela precisa ser mais burilada. Ele não se deteve nisso, ele foi adiante. Mas o que ele diz, quanto ao externo e ao interno, é que um não se fortalece sem ou contra o outro. As burguesias locais desempenham um papel decisivo para que a dominação externa se exerça. Portanto, elas têm uma enorme responsabilidade pelo caráter dependente que o desenvolvimento capitalista se faz no país. Daí, o erro político grave de supor que essas burguesias locais, em geral, possam ser parceiras do trabalho contra a dominação imperialista externa. Erro que opôs Florestan, em termos políticos, a boa parte da chamada esquerda no Brasil. De posse desses elementos, é possível chegar àquilo que Florestan vai chamar de sobreapropriação e sobre expropriação capitalistas, sobre o capitalismo dependente. Ele diz o seguinte, Aspas, o modelo concreto de capitalismo que rompeu e vingou na América Latina reproduz as formas de apropriação e expropriação inerentes ao capitalismo moderno com um componente adicional específico e típico. Dois pontos. A acumulação de capital institucionaliza-se para promover a expansão concomitante dos núcleos hegemônicos externos e internos, ou seja, as economias centrais e os setores sociais dominantes. Em termos abstratos, as aparências são de que esses setores sofrem a espoliação que se monta de fora para dentro, vendo-se compelidos a dividir o excedente econômico com os agentes que operam a partir das economias centrais. Continuo, Florestan, de fato, a economia capitalista dependente está sujeita como um todo a uma depleção permanente de suas riquezas existentes ou potencialmente acumuláveis, o que exclui a monopolização do excedente econômico por seus agentes privilegiados. Na realidade, porém, a depleção de riquezas se processa à custa dos setores assalariados e destituídos da população, submetidos a mecanismos permanentes de sobreapropriação e sobre expropriação capitalistas. Isso lembra, e eu sugiro, de novo, que vá se ler o Florestan sobre o capitalismo independente, tendo ao lado o texto do Lênin, isso lembra aquilo que o Lênin fala de superlucro, porque o capitalismo, para funcionar, ele só funciona por meio da expropriação e da exploração. É assim que ele funciona. E o que se vê, num determinado momento, que é o momento do imperialismo, é que o tipo de exploração que o capitalismo exerce no próprio país, pensando o país autônomo, é muito menor do que a exploração que vai ser exercida no capitalismo sobre o capitalismo dependente. Por quê? Porque é necessário aumentar o nível de exploração para poder dividir os resultados obtidos entre as frações das burriesias envolvidas no processo. Isso é um problema? É, isso é um problema. Mas é isso que está colocado desde o Lênin e que o Florestan vai colocar também. Quer dizer, nós vivemos sob um regime, nos países capitalistas dependentes, se vive sob um regime capitalista em que a exploração e a expropriação é exacerbada. É isso que ele chama de sobreapropriação, ou superapropriação, e sobre expropriação capitalistas no capitalismo dependente. em função de quê? Daquilo que ele chama de natureza compósita da burguesia, quer dizer, essa burguesia que é, por um lado, externa, imperialista, e, por outro lado, local. Daí a importância enorme da burguesia local para o funcionamento e a manutenção do capitalismo dependente. E, por outro lado, quer dizer, olhando pelo outro lado, isso significa o quê? A exasperação das relações de classe internas. Quer dizer, o nível de exploração é tão grande que exige que o nível de dominação seja também maior. Daí a importância imensa que a ideologia, por um lado, e a repressão, quando ela se torna necessária, elas sejam muito maiores sobre o capitalismo dependente. Isso não é uma questão ocasional. Isso não é uma questão eventual. Isso é uma questão estrutural. O que ele está dizendo é que a forma dependente, a especificidade dependente da expansão capitalista cria esse tipo de mecanismos. Então, a exasperação das relações de classe. Superexploração, superexpropriação do trabalho e da massa da população. Portanto, há um padrão de acumulação de capital que é característico da relação de parceria desigual das burguesias envolvidas. O Florestan chama isso de sobreapropriação repartida do excedente econômico. Está em Classes Sociais na América Latina, 57. Então, conforme Florestan, a dominação inerente ao imperialismo implica, aspas, uma dominação total que opera a partir de dentro dos países neocoloniais e dependentes. Daí resulta um capitalismo típico, extremamente moderno, entre aspas, e por vezes extremamente dinâmico e flexível, que é um capitalismo difícil, um capitalismo selvagem. Está também naquele texto Capitalismo Dependente e Imperialismo. Diz ele, uma hegemonia compósita de classe liga os interesses capitalistas dominantes externos e internos, colocando o Estado Nacional no cerne mesmo da nova opressão colonial. Então, esse processo não é um processo que você possa detectar unicamente no nível da organização econômica da sociedade e no nível empresarial. ele passa necessariamente pelo Estado, que é um meio através do qual as políticas são produzidas e exercidas para permitir que esse processo de sobreapropriação repartida do excedente econômico possa se realizar. Questão importante, eu acho, para ser pensada ao nível de um programa como esse programa no qual nós estamos. Então, trata-se de uma história que se recompõe simultaneamente a partir de dentro, pela dominação burguesa e a partir de fora, pela dominação imperialista, produzindo constantemente novos modelos de desenvolvimento capitalista que exigem a conciliação do arcaico, do moderno e do ultramoderno. Ou seja, a articulação de antigas estruturas coloniais bem visíveis a novas estruturas coloniais disfarçadas. Sabemos, e é voga, é dominante no Brasil mais claramente do que em outros lugares, que aquilo que é apresentado como sendo modernização é algo que se opõe a um tradicional, a um arcaico que aparece como sendo obstáculo ou criando obstáculo para que a modernização possa se fazer. Então, é uma dualidade que é apresentada e que só se resolveria com o desenvolvimento. A noção de desenvolvimento desigual ensina que é o próprio desenvolvimento que cria necessariamente a presença do arcaico junto com o moderno e com o ultramoderno. O arcaico, ele cumpre determinadas funções. Então, não se trata de uma dualidade, se trata de um processo histórico próprio do capitalismo. Tentando ver rapidamente as consequências desse tipo de análise para o campo diretamente político. Florestan vai falar em autocracia. Diz ele que, na especificidade dependente do capitalismo, o fundamento que é econômico, que é a expropriação, é drasticamente exagerado, tornando-se ultra-expropriação, sobre-expropriação, super-expropriação. E diz ele que a esta exacerbação corresponde uma drástica redução da democracia, que é restrita ao ponto de se tornar uma democracia de iguais. Quer dizer, o nível de exploração é de tal ordem que qualquer abertura maior do processo democrático é sentido como sendo uma ameaça a essa super-exploração. Isso faz com que, sob o capitalismo dependente, nós não conheçamos uma democracia mais profunda, ela seja uma democracia, democracia dos iguais, é a democracia deles, é uma democracia da qual o povo, a grande massa da população está excluída. Então, o capitalismo dependente é uma organização social extremamente desigual, com uma minoria social dominante que retém para si todos os privilégios como se fossem direitos e que exclui a grande maioria de todos os direitos como se isso fosse natural. Nesse sentido, essa burguesia se torna tirânica, ela exerce a tirania burguesa de forma crua, sem disfarces, e se torna uma democracia restrita, que cria, então, um Estado autocrático burguês. Terceiro ponto, eu disse que eu ia tratar de três questões, a primeiro deslocamento do objeto da análise, a segunda centralidade das relações de classe, o terceiro é uma questão característicamente metodológica. O conceito de capitalismo dependente, ele não se aplica a uma sociedade do tipo da sociedade brasileira em qualquer momento da vida do Brasil. O conceito de capitalismo dependente é um conceito que se aplica à fase monopolista da expansão capitalista. Quer dizer, o capitalismo dependente é a nova forma de dominação colonial profundamente disfarçada, ela é disfarçada sob a forma de política de desenvolvimento, de política de modernização, isso a gente não vai ter tempo de ver aqui, mas é, que ocorre sob o imperialismo, já desde o início do século XX, mas que se exacerba e se torna muito mais clara, muito mais nítida quando a gente se detém na Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra, quando a hegemonia sai das mãos da Inglaterra e se torna a hegemonia dos Estados Unidos em construção e que esse processo vai ser um processo absolutamente essencial para a construção dessa hegemonia norte-americana. Então, o conceito de capitalismo dependente se refere à fase monopolista do desenvolvimento capitalista, se refere ao capitalismo monopolista, ao imperialismo criador de capitalismo monopolista. Então, a especificidade desse desenvolvimento, desse capitalismo dependente, ela não decorre do passado. Nem sempre as pessoas atinam com a gravidade dessa afirmação é que se opõem a uma série de influentes pensadores da sociedade brasileira. Qual é a questão? É uma questão que está presente por exemplo, com muita clareza, nas palavras do próprio Florestan, na Revolução Burguesa. Ele diz assim, o importante e decisivo não está no passado, remoto ou recente, mas nas forças em confronto histórico. O passado, quando ele fala de história, a noção de história que ele está se reportando é uma noção de história do Marx. mas há leituras e leituras da noção de história do Marx. Certamente, vocês já se defrontaram com várias leituras da história no Marx, que tem uma formação nitidamente hegeliana, em que a história é uma história que se repete porque trabalha em termos do eterno retorno, a noção de germe, aquilo que é o futuro, é o que já estava contido em germe no passado. Reduzindo, 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 reduzindo a noção no Hegel, é isso que a gente tem.